Esse ano nós temos duas novidades. A primeira, muito importante, é que não estamos enviando o cartão de confirmação para a residência do aluno, via correio. Esse cartão está disponível apenas no site do INEP. Então o aluno deve entrar, ele deve se identificar através de sua senha e baixar o cartão de confirmação. É muito importante que ele baixe para o seu computador e imprima. A segunda mudança é uma mudança que envolve o horário de abertura dos portões e o horário de início. Então tudo continua como 13 horas, no entanto, a prova, os testes são distribuídos às 13h30. Nessa meia hora nós vamos fazer a verificação, passar o detector de metais se for necessário e todos os malotes serão abertos ao mesmo tempo, depois que os alunos estão dentro.